Vem comigo, mande aqui no alerta zap 9153 5540. Agora vamos acompanhar a reportagem da história da Regiane, da família dela. Eu estive lá em Santa Luzia, mostrei toda aquela situação onde uma menininha de 10 anos fazia um apelo. Já pensou, você que tem filho, seu filho faz um pedido de aniversário. Agora quando ele vem te pedir arroz, feijão e batata frita, já imaginou a situação dessa? Acompanhe na tela agora que nós voltamos até a cidade de Santa Luzia para ver como ficou a situação da família da Regiane. Estamos de volta à cidade de Santa Luzia, porque essa semana a TV Alterosa exibiu um vídeo de uma criança de apenas 10 anos. Ela fazia um pedido muito comovente de aniversário, olha só. Meu aniversário foi ontem, segunda-feira, 15 de março, em 10 anos. A partir daí nós viemos conhecer a realidade da família dessa garota. Começamos com a mãe, a Regiane, que mostrou para a gente todas as dificuldades dentro de casa. Inclusive, no momento da reportagem, ela não tinha nada, nada para dar de comer aos filhos. Sem a ajuda do pai dos três filhos dela, Regiane vende bala para sobreviver. E no final da entrevista, além de toda a ajuda que ela precisava, ela também nos fez um pedido especial. Principalmente o emprego, sabe? A gente tem que aprender a pescar, a gente não dá a pessoa, a água ou peixe, a gente tem que aprender a pescar. Então eu quero voltar a pescar. Após a exibição da reportagem que rodou o país, muitas pessoas se sensibilizaram para ajudar a família. E o Rick foi uma dessas pessoas, né? Assistindo a matéria, se sensibilizamos e resolvemos ajudar com aquilo que a gente sabe fazer, que é salgado, bolos e doces. Bom dia, dona Regiane, bom dia, família, licença. O que aconteceu depois da exibição da reportagem? Milagre. Deus marchou aqui e junto com vocês, alterosos, entendeu? E trouxe, assim, alegria para a nossa casa. Ó, eu tenho comida por seis meses, graças a vocês, entendeu? Até bolo, a nossa aniversariote ganhou. Possibilidades de pessoas arrumarem serviço para mim, que era o que eu mais queria. Teve algumas pessoas que mandaram contribuições no banco, entendeu? Consegui pagar meu gasto. Vou conseguir dar uma melhorada na frente da casa, se Deus quiser. Veio presente para ela, na moça que trouxe o bolo. Queria agradecer muito que ela fez uma festinha para ela. Veio para os meninos, entendeu? Veio sapato, porque a moça mandou para a gente dar para o lágrito, para a dedicada. Pati está passando em cima dos pés da gente que deu de casa. É uma felicidade que está muito grande. Muita alegria mesmo, a gente está em Radiante, sem saber o que fazer, entendeu? É tanta bênção que veio, tanta gente boa, tantas pessoas boas. Você, como repórter maravilhoso, a Júlia, eu queria agradecer a Alterosa, todinha. Deus colocou o azeite dele aqui dentro. Como é bom fazer o nosso trabalho e contribuir com a vida das pessoas, né? Dona Regiane, foi um prazer ter te conhecido, a nossa equipe, eu, o Zé Geraldo. Repórter Cinematográfico, Maurício Eustáquio. Tivemos a honra de ouvir a sua história e poder trazer aqui para a televisão e sensibilizar muita gente. Esse é o retrato de muitas famílias, gente, que passam por esse momento no Brasil. Se você tiver a oportunidade de ajudar as pessoas, às vezes, na própria rua que você mora, onde você mora, pode existir uma pessoa com tanta dificuldade, passando momentos difíceis. E nós mostramos aqui que muitas pessoas são solidárias e que cada um, com um pouquinho, pode fazer a diferença na vida das pessoas. E hoje a Regiane está comemorando. Até entrevista de emprego, ela está recebendo lá marcações e ela vai fazer. Se Deus quiser, as coisas vão melhorar ainda mais para a Regiane. Deus abençoe você e família, Regiane.